Pesadelo Pesadelo Eu sei que eu posso, eu faço e aconteço Vou me dar bem, eu sei que eu mereço Tome cuidado, eu sempre apareço Tô te avisando, eu cobro o meu preço Pesadelo O monstro é rentor Pesadelo Droga, droga, o que é que deu errado? Por que tanta má sorte eu sou tão azarado? Droga, droga, quero encher a minha pança Eu sou um limpa trilho, um tempo sua lambança Pesadelo O monstro é rentor Pesadelo Eu sei que eu posso, eu faço e aconteço Vou me dar bem, eu sei que eu mereço Tome cuidado, eu sempre apareço Tô te avisando, eu cobro o meu preço Pesadelo Pesadelo O monstro é rentor Pesadelo Droga, 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 o que é que deu errado? Por que tanta má sorte eu sou tão azarado? Droga, droga, quero encher a minha pança Eu sou um limpa trilho, um tempo sua lambança Droga, 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 já carou é uma parada Por que toda vez eu viro saco de pancada? Droga, droga, tô perdido e tô lascado Eu tento, 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 mas no fim só dá errado Droga, 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 roga, droga, droga Obrigado.